Deus está aqui Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e pode se ouvir Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e pode se ouvir Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo Tão certo como eu te falo e pode se ouvir Tão certo como eu te falo Tão certo como o amanhã que se levanta 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 Tão certo como eu te falo e pode se ouvir Tão certo como o amanhã que se levanta 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 Aqui, posso sentir sua presença.